Simão Conceição é talvez o único português em Chennai e trabalha para a empresa portuguesa Sodécia. Começou a sua carreira fora de Portugal, na China. Comecei pelo Inovo Contacto, fui parar à China, estive lá 5 anos, entretanto casei, tive um filho e tive a proposta para vir até à Índia e estou cá há quase um ano. É muito difícil estar longe da família, extremamente difícil, principalmente quando uma pessoa começa a ter duas famílias, que é a família portuguesa e depois a família chinesa, é muito difícil, mas tento estar a comunicar mais vezes e tento ir para lá o mais vezes possível. A Índia apresenta alguns desafios, a nível industrial e a nível do meu departamento também. Por isso fizeram uma proposta para vir cá durante 3 anos, a proposta era interessante. A nível do negócio também era bastante interessante e também sabia que a equipa precisava de alguém com algumas qualidades que eu tinha. Aceitei o desafio, visto que o negócio é completamente diferente, de forma que para melhorar a minha performance e para conhecer novas indústrias, resolvi aceitar esse desafio. Sou de Aveiro e costumo ir à praia, ao mar e procurar aquela água gelada no verão. Aqui consegui encontrar um sítio engraçado, uma escola de surf, que também é a Guest House, que é o Paris. É aquele sítio onde uma pessoa vai procurar a paz, fica lá e acaba por ficar lá uma tarde a olhar para o mar e a perder-se nas ondas, com a atenuante de que a água está quentinha e não há o problema do gelo. É lindíssimo, lindíssimo. O fato da cultura indiana e portuguesa serem diferentes, por vezes pode levar a algumas confusões. Eu tive um motorista, como é uma empresa estrangeira, acabam por evidenciar o transporte aos trabalhadores. Eu, como estava mais deslocado, acabaram por evidenciar um motorista para me levar alguns dias até à fábrica. E na altura estava a aprender a conduzir aqui na Índia e o motorista a falar comigo disse-me que agora estava a conduzir este carro, mas antigamente conduzia safários. Eu fiquei todo entusiasmado, porque não é normal uma pessoa conhecer alguém que faça tours de safários e conheça os animais. Então acabei por lhe perguntar pelos animais e pela fauna e não sei o quê. E ele acabou por não perceber. Mas na altura não liguei, porque o inglês dele não é dos mais desenvolvidos. Por isso, como muitas outras conversas que costumo ter com ele, em que ele não percebe o que eu lhe quero transmitir, ignorei, simplesmente ignorei e fiquei com o meu coração contente e alegre de conhecer alguém que já esteve num safari. Agora, passados seis meses, sete meses, partilhei esta história com os meus colegas de trabalho e contei-lhes, vocês têm aqui um motorista, sim senhor, então ele já fez turismo, já fez safaris. Muito orgulho, sim senhor, podíamos aproveitar esses skills, essas características, essas qualidades. Ao que os meus colegas começaram a se rir, obviamente, disseram, rapaz, isso não é safaris o que tu pensas, isso é um carro na Índia, ele é que costuma conduzir um carro maior do que o que tu conduzes atualmente. E pronto, é pá, fiquei com o mim, ainda mesmo, continuo a acreditar que ele conduz safaris e que ele fez tour de safaris. Mas pronto, a verdade não era bem essa e não era aquilo que eu pensava que era. Está há um ano em Chennai e já conhece a dinâmica desta cidade indiana localizada em Tamil Nadu. Aliás, uma cidade por onde os portugueses passaram. O que é que eu já conheço Chennai? Já conheço algumas coisas, principalmente as zonas históricas da cidade, porque apesar de ninguém se referir a Chennai como uma grande cidade, na verdade ela já é a quarta maior cidade da Índia. Por isso, aproveitei por conhecer algumas pessoas que me introduziram a Chennai e me introduziram os portugueses em Chennai, que era uma coisa que não vem nos nossos livros de história ou pelo menos da minha geração. Se eu perguntar a pessoas mais antigas, há quem refira, efetivamente, que aprendeu que Chennai também foi ocupado de alguma maneira pelos portugueses. E, efetivamente, isso é verdade. Ou seja, nós já tivemos aqui uma pequena ocupação, mas devido a várias situações, a importância de Goa, de Dio, em Gamão, esta cidade acabou por ser escondida. Contudo, temos aqui a presença do São Tomé, um apóstolo, se não é eu, de Jesus. E a sua presença está aqui bem marcada. Temos aqui a igreja de São Tomás. Depois, através de amigos, vim a conhecer a primeira igreja dos portugueses, a Igreja da Luz, em 1516. Eles têm aquele conceito de pastelaria, que é uma coisa também, tanto ao quanto singular, dos portugueses. Nós fomos para tomar o café e eles já começam a ter cafés aqui. O mesmo conceito, por exemplo, eu estive na China e o conceito de cafés não era o mesmo conceito que nós usamos em Portugal. E aqui o conceito é similar. Aliás, eles têm as vitrines das nossas pastelarias, mas, essencialmente, com doces, enquanto nós misturamos os doces com o pão. E eles não. É essencialmente doces, mas também vão lá para tomar o seu chá e para comer o seu docinho. Mas, a nível de meses, a nível de conceito, é muito, 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 muito similar à portuguesa, pelo menos, daquilo que eu tenho visto. É onde normalmente os estrangeiros vão sempre, porque há a crença que foi ali que, efetivamente, há os tempos mais antigos. Eu já cheguei a pagar uma tour para ir lá a ver e é... É engraçado, mas também se percebe que aquilo é um templo adiado. Ou seja, começaram a fazer o templo, começaram a fazer as obras, as esculturas na pedra, mas, depois, entretanto, veio guerras e esqueceram-se um pouco daquilo. De qualquer das maneiras, é engraçado ver que tem um farol e que o farol fica muito longe, ou relativamente longe, da água. Ou seja, está a entender que o mar, à semelhança, eventualmente, da Torre Pisa, que o mar foi-se, entretanto, afastando e que hoje já fica relativamente longe. Mas é engraçado perceber que, no meio do monte, relativamente longe da água, existe um farol. E depois temos, mais abaixo, que também pertence a Tamil Nadu, relativamente perto de Chennai, temos Pondicherry, que toda a gente viu, ou muita gente viu, o filme A Vida de Pi, e essa pessoa, ou a personagem principal, vem de Pondicherry. Pondicherry tem muitas igrejas, tem muitos templos, e é onde nós podemos ver, essencialmente, uma pequena vila, que nos podemos localizar lá em qualquer altura, se recuarmos no tempo. Estão-se cada vez mais a focar no turismo, o que não deixa de ser engraçado. Perceberam que o turismo pode gerar algum dinheiro, e pode gerar pessoas, pode gerar movimentação e pode pagar custos. Mas continuam a preservar a religião, as crenças, os costumes e os valores. Isso é fantástico, perceber que ainda há disso.